Bom, nós temos o privilégio de podermos estar aqui como vizinhos, aqui na Estação de Cultura Itamar Franco, não só fisicamente, geograficamente, mas em termos de missão. Nossa missão é levar ao povo de Minas Gerais, ao público mineiro, um programa de qualidade, um programa de excelência e através dos programas que a Rede Minas tem, por exemplo, a Harmonia e alguns outros de transmissão direta do nosso concerto, ou retransmissões de concertos que nós realizamos, levar tudo aquilo que a gente produz com a Chão da Harmônica a um grande número de pessoas que, de outra maneira, não teriam oportunidade de presenciar esse contato direto com a orquestra, a não ser através da televisão.